O que faz um vereador? Ah, já sei, o vereador é aquele que cria leis. Sim, mas essa não é a única função do vereador. O vereador também tem a competência constitucional de fiscalizar a verba pública. Ele é o guardião do dinheiro público. Para cumprir com a função legislativa, o vereador deve se preocupar em legislar de modo a atender o interesse local. O vereador é responsável por abrir o caminho entre aquilo que o município deseja e a lei que ele vai oferecer. Por isso, dizemos que o vereador deve legislar para atender o interesse municipal. Mas o vereador também tem a função constitucional de fiscalizar a verba pública. E essa função pouco conhecida é tão importante quanto a função legislativa. Mas como fiscalizar a verba pública? Para cumprir com a função constitucional de fiscalizar, o vereador deve acompanhar a execução orçamentária, ou seja, as leis orçamentárias. O vereador também deve se preocupar com os recursos e com a forma como esses recursos são gastos nas áreas da educação, da saúde, das obras. Deve se preocupar com as compras públicas, com os processos licitatórios. E o vereador também deve estar atento a fiscalizar os recursos que vêm de convênios federais ou estaduais. A partir de hoje, eu quero que você saiba que o vereador é um legislador, mas também é o fiscalizador, o guardião do dinheiro público. Por isso, o vereador que não fiscaliza não cumpre com a sua função constitucional. E mais, se a gestão municipal usa incorretamente o dinheiro público de modo a não atender o interesse público, é porque o vereador não está cumprindo com a sua função fiscalizadora. E mais, se a gestão municipal usa o dinheiro público.